3 Jutsus que o Kakashi sabe mas nunca usa Jutsu Clone das Sombras Kakashi mostrou esse Jutsu enfrentando os capangas do véu mafioso na ponte Mas por que será que o Kakashi nunca usa esse Jutsu roubado? Por causa do bendito Sharingan na cara dele Que fica sugando o chakra infinito sem parar E como nós sabemos o Jutsu Clone das Sombras é proibido Porque pode levar o usuário a morte caso ele divida muito seu chakra com clones demais E o pobre do Kakashi já não tem lá essa escorra de chakra Se ele usar clones demais meu filho, é caixão em vela preta Jutsu Rasengan O Kakashi sempre foi um mito e ainda tinha o fucking Minato como professor Aí não podia dar outra né O moleque não tinha nem saído das fraldas direito e já era Joni E já tinha aprendido Rasengan E não contento com isso, ainda botou o elemento raio em cima da técnica do Minato e criou Tidori A explicação pra ele não usar o Rasengan na série é provavelmente por gosto pessoal Ele preferiu usar o Tidori que era uma técnica de puro assassinato E podia matar vários inimigos ao mesmo tempo Ao contrário do Rasengan que não é nada discreto e só pode ser usado em um inimigo por vez Jutsu dos Oito Portões E nem só de trovões e clones vive o ninja Kakashi também era um mestre no Taijutsu, já tendo até solado o próprio Gai quando era mais jovem E é certo que o Kakashi tinha acesso à habilidade dos Oito Portões Claro que ele não conseguiria abrir os Oito como o mito Gai-sensei Mas com certeza ele conseguiria abrir pelo menos uns quatro Mas por motivo de escolha, na batalha ele nunca as utilizou Pois colocando na balança traria mais prejuízos físicos pra ele do que benefício na batalha Já que ele tinha todo um arsenal de outros Jutsus diferentes pra usar E aí